O que? Onde estou? Que lugar é esse? Quem são vocês? Eu disse, ela não é Alice certa Se ela fosse Alice certa, ela se lembraria desse lugar Faz muito tempo, ela não vai te lembrar Já sei, vamos levar a Apisolem É, ele vai saber Ok, vamos Venha Alice O que? Apisolem, viemos trazer ela Para saber se ela é Alice certa Olá, qual é seu nome? Apisolem, é você? Não, 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 não Apisolem, sou eu Eu, a pergunta é Quem é você? Eu sou Alice Eu sou Alice E estou no meu sonho Peguem o oráculo? Peguem o oráculo Ei, o que é isso aí na ponta? E o que é um oráculo? Um oráculo é uma coisa que vê o passado, o presente e o futuro E essa aqui na ponta é você matando o jaguadart? E essa aqui na ponta é você matando o jaguadart Quem é esse jaguadart? O jaguadart é um tremendo dragão da rainha vermelha E ela vai querer nos matar com esse monstro E você é a única que pode matá-lo Como vocês sabem que sou eu? Porque está dizendo no oráculo É só você olhar Aqui está, você matando o jaguadart O que? Isso não é possível Ah, capturou ela Salve, se quem puder Ele não vai me machucar Eu só estou no sonho meu Corre, Alice Corre Alice Ai, minha perna Ai Peguei o olho Olá Quem é você? Alice Ah, Alice? Eu não sei se eu sou essa Alice que vocês tanto falam Uh, o que você fez aí? Foi o capi, capi, capturanga? Isso, foi esse mesmo Foi esse Ah, o chapeleiro maluco vai dar um jeito nisso Vem, vamos O que? Cadê você? Espere Olá Oi Chapeleiro Essa é a Alice que eu estava falando Ah, prazer Eu sou o chapeleiro maluco Este, este Esta baleia sempre me dá sustos Vim trazer a Alice para ficar com vocês Ela tem um grave machucado Essa não Guarda o Wesley está vindo Alice, vinha rápido Ok Como é isso? Uou O que você fez comigo? Me deixou muito pequena Agora, me deixe maior Não, não, Alice Se esconda naquela árvore Tudo bem Serve aqui Serve sim, Alice Agora fique calado Onde está Onde está a Alice? Tchau Onde está a Alice, chapeleiro? Me fale agora Eu não sei Eu não sei Não sei nem que Alice é essa Para de me culpar Por causa daquela cabeçuda Fora, cabeçuda Calada Solte o cachorro Ele está aqui Não está, chapeleiro O que? Não, não Ele viu um esquino Só mais esperto que você, chapeleiro Ah é? Então, qual a chama de lança de um avestruz e uma escrivaninha? Vamos, homens Depois eu penso nesta e te respondo Quem era aquele? Mestre, guarda o Islou Ele é muito mal e muito chato E o que ele queria comigo? Por que ele queria me pegar? Porque você é o único rapaz Dira, Rainha Vermelha Você deve ir ao castelo dela E repeti-la Leve ela no passeio de chapéu Puta Suba no meu chapéu, Alice Mais do meu tamanho Depois eu te ajudei no chão Segure-se, Alice Vamos partir Tudo bem, então, né? Vamos lá Ei, aquele chapeleiro está fugindo com a Alice Vamos, homens Para onde o cachorro vai? Oh, eles me viram, Alice O que você está fazendo, chapeleiro? Suba no meu chapéu Eles nos viram Vou ter que te jogar para atravessar este lago Em três Chapeleiro, não, não posso deixar Você vai me deixar Dois Um Chapeleiro, pegamos você Chapeleiro Vamos, levá-los, homem Olá, Alice Ah, você, você, você é aquele cachorro Que está ajudando os guardas, não é? Ah, sim Por favor, não me mata Por favor, não me mata Eu não vou te matar Eu estou aqui para te ajudar Eu fui forçado a capturar você Mas sabia que você podia me ajudar Ajudar em que? A salvar minha família Eles pegaram minha família Então, eu não vou ficar do lado deles Obrigada Eu te levo até o castelo Vem, suba E o chapéu do chapeleiro? Eu levo para ele Vamos lá Essa não, e agora? Como vamos atravessar este muro? Vamos, não Você vai O quê? É Você vai ter que atravessá-lo sozinho Eu Sabe que eu não vou até aqui Obrigada Adeus Ok Então, vamos lá Ai Não Uou Ai 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 Ai, meu Deus Agora Coelho Coelho, pegue a bola O quê? O quê? Alice, o que você está fazendo aqui? O chapeleiro me mandou Tá Ainda bem que eu sempre tenho daqueles Daquelas bebidas de poção de crescer Beba, Alice Ok Ok Ok, vamos Quem é essa, coelho? Quem eu sou? É Quem você é? Hum De muito, muito distante Vamos entrar Cansei de jogar golfe Traga a am comigo, coelho Hum Vem, Alice Me chame de am Venha, am Coelho, chame um dos meus servos Servos Chamou, majestade Prepare uma roupa para a am E rápido Sim, majestade Coelho, pode sair Sente-se Por que te mandaram pra cá? Hum É porque eu sou muito desajeitada E me mandaram pra cá Pra me aprender a ser melhor com a senhora Ah, ótimo Você tem muito pra aprender Aqui está a roupa dela, majestade Ande e vá se trocar Sim, senhora Obrigada De nada Majestade Preciso conversar com você É muito importante Ok Hum Você pode explorar no castelo Ok Obrigado Obrigado Obrigado.